Quão bons são os seus olhos? Você está pronto? Este teste vai revelar se a sua visão é o seu superpoder. Tipo se você consegue cortar metal com a sua visão de calor ou algo parecido, só que não. Todos sabemos que os olhos são a janela da alma. As suas janelas precisam ser limpas ou estão transparentes como cristal e são uma imagem focada do mundo? Faça este teste para descobrir. Apresentaremos 4 níveis e vai ficar cada vez mais difícil. O primeiro pode parecer como tirar doce de criança, e se você estiver realmente enxergando um doce, nós temos um problema. Mas quanto mais adiante você chegar, mais concentração será necessária. De fato, apenas 8% das pessoas conseguem passar o nível 4, porque é muito difícil. Você vai ter a mesma tarefa em todas as questões de cada nível. A tarefa é escolher uma cor que seja diferente das outras dentre as 10 apresentadas. Para passar cada estágio, você precisa encontrar a tonalidade que destoa em cada tarefa. Se você falhar uma vez, você falha o nível inteiro. Sem pressão, hein? Então, afie o seu olhar e vamos lá! Nível 1 Ok, esse foi fácil. Não tenho dúvidas de que você consegue achar a cor que destoa aqui também. Nível 1 Tchau, tchau. E esse foi o nível 1. Foi só um aquecimento. 97% das pessoas se dão bem neste nível. Nível 2. Subindo na escala de dificuldade. Este vai exigir mais atenção. Hum, deixa eu ver este aqui. Sim, eu sabia que era o número 10. Tchau. 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 E o nível 2 terminou. Você passou? Clique no botão de curtir se sim. De qualquer modo, você tem uma visão saudável e na média, assim como 55% das pessoas que fazem este teste. Nível 3. O desafio está ficando cada vez maior. Prepare-se para o nível 3. Uau, este foi bem discreto. Aqui vai a resposta que você estava procurando. Estes 50 tons de turquesa não são muito diferentes, não é? E lá se foi o estágio 3. Parabéns para aqueles que passaram. Você está entre os 30% que conseguiram também. Caso você tenha falhado aqui, não fique triste. Você pode melhorar a sua visão e este vídeo vai lhe contar como. E agora é hora para o nível 4. Cuidado, ele pode mudar a sua vida, pois você pode descobrir alguns superpoderes dentro de você. Você está me zoando. Estes são idênticos. Ah, quem imaginaria que este era o que destoava? Deixa eu limpar minha tela. Talvez ajude a solucionar este aqui. De jeito nenhum. Eu achei que seria o número 4. O que? Inacreditável. Pronto e pronto. Parabéns a todos os super-humanos no mundo que passaram neste teste. A sua visão é incrível. 92% das pessoas falharam nessa tarefa e você conseguiu. Tem uma possibilidade de você ser um tetracromata. Essa palavra inteligente é usada para definir pessoas que têm mais receptores nos olhos do que outras e conseguem enxergar mais tonalidades de diferentes cores. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto